Bom dia, rapa! Beleza? Passando aqui mais uma vez pra falar da questão de Paraisópolis, né? A gente fez um vídeo aí, ficou faltando algumas partes aí atualizar vocês. É porque desse tempo de lá, como eu falei, né? A tragédia virou massacre. Então, em pouco tempo aí você pode perceber que a tragédia virou massacre e agora alguma parte da mídia, pelo menos, começou a chamar de massacre, que é o que foi. Certo? Ninguém só morre um passando por cima do outro daquele jeito, a porra não é estádio de futebol. Entendeu? Não é como ter estádio de futebol. Você vê aí que tem corre-corre. Quantos shows eu já fui? 40, 50 mil pessoas. Tem corre-corre e não morre gente desse jeito. Então, dá pra saber sim. E mostra agora, as imagens estão mostrando aí. Tem uma parte lá que... Um policial, né? Um jagunço do estado desse aí, catou o cara e chutou, 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 asfixiou o cara no canto. Então, não é possível que depois aquele cara morreu de... Né? Bom, é o seguinte. Agora tem esse problema aí do Capão Norte, que a gente fala, né? Que é o Morumbiçu, a Geovânia, o pessoal reclamando. E pá. Mas vamos ao posicionamento do vídeo aqui que eu queria abordar. Mano, uma parte da PM, certo? Aí o cara fala, não, não é 99%, o PRS, pá, vai começar com essas ideias. É 50%, mano. Se não fosse 50%, é 40%. Uma parte da PM, ela não é polícia militar, mano. Entenda isso. Uma parte da PM é gangue. E aí, por que que eu falo gangue? Porque ela não tá lá pra defender nem o interesse do cidadão. E não vem que cidadão do bem, nem do mal, blá, blá, blá. O cidadão comum, cidadão, trabalhador, não trabalhador, que está em estado de desemprego, que está em situação de rua, está morando no apartamento mais caro do mundo, não interessa. Esse policial militar não tá lá pra defender nenhum desses caras. Esse policial tá lá em estado de gangue. Por quê? Com tempos e tempos de corporação, com tempos e tempos de rua, os caras montou uma estrutura, um tipo de pensamento familiar que o cara protege a família dele, mano. Então, o que aconteceu em Paralisópolis é muito reflexo disso. Teve uma morte lá antes, certo? Que a gente pode nem ficar citando o nome que você está ligado. Então, teve uma morte lá antes, e aí, por causa dessa morte, depois teve essa truculência. Quem garante pra vocês, vamos fingir, né? Vamos falar assim, vamos fingir que é ficção. Mas quem garante pra vocês que isso não foi um ato de revide? Como os caras chegam bravos dessa vez, metendo moto, metendo bomba, batendo em todo mundo, é por causa que os caras odeiam funk? É por causa que os caras odeiam o baile da 17? Então, do nada, agora, os caras resolveu odiar o baile da 17. Você viu o ódio que os caras estavam? Você acha que aquele ódio ali é por causa daqueles moleques, simplesmente por causa daquelas meninas, aqueles meninos que estavam lá, aqueles jovens, aqueles adultos, é simplesmente que os caras estavam lá ouvindo funk. Estavam lá bebendo, estavam lá curtindo. Era por isso. Aquele ódio, o cara acordou de noite e falou, não, recebeu muita denúncia, nós vamos lá, vamos quebrar tudo. Porra, quem tá na quebrada tá ligado, quem vive pelas quebradas tá ligado. Tá ligado? A maioria das pessoas não sabe porque é o jornalista que não participa. Você vê aí, mano, o formato das cenas gravadas nas quebradas é tudo de celular. Então, o jornalismo elitista, ele tá usando essas imagens de celular pra mostrar o lado da quebrada. E quando você vê agora os protestos aí que foi na Giovanni, no Capão Norte, que a gente chama Giovanni Sul, né? Giovanni Gronte, e perto do Palácio, aí já tá toda a mídia ali com seus maquinários e tal. Porque os caras não entram na favela, os caras não conhecem a quebrada, não conhecem ninguém na quebrada, não tem acesso, não construiu essa ponte e nem vai construir. Não tem respeitabilidade pra construir essa ponte. E a mídia não reporta esse outro lado da cidade. Então você vê que quando o retrato tá quebrado é sempre imagem de celular. E pra você saber a real, você tem que procurar os canais de resistência, os canais da quebrada, os canais que falam pelo lado do povo, certo? Tanto o blog, como o vídeo, como jornais, como os meios de comunicação que estão do lado da população, que retratam a população, certo? E esses meios de comunicação não são esses outros aí, não, mano. Que tão abordando só o lado. Ah, estouraram fogos ali, olha lá. Não podem estourar fogos em São Paulo, que os animais... Caralho, o protesto é contra a morte de nove pessoas. E o cara tá falando dos animais de São Paulo que ficam assustados com os fogos. Porra! Como que o cara consegue desviar o foco, tá ligado? De um protesto, de um massacre, um protesto contra o massacre, certo? Uma favela de São Paulo, pra um fogos que foi estourado... Pelo amor de Deus! Pra você ver como que essa elite é preocupada com outra fita, mano. Ela é preocupada com a porra da nata do café dela. Se vai vir o leite de coco dela na porra do café, porque ela não toma o leite normal. Que é de vaca, pra não fuder as vacas, tá ligado? Porque não pode. Não pode tirar o leite da vaca, porque senão você zoa o mundo. Então nós estamos vivendo... É outra contação de história, mano. A realidade é que um rapaz amigo meu veio conversar comigo, um grande parceiro meu, um dos meus melhores amigos. E ele foi no enterro e viu tudo o que aconteceu. Me mandou as imagens também, conversou comigo. Porra, esse menino de 14 anos é triste pra caralho. Você vê as imagens do moleque, você conversa com os parentes do moleque. Um moleque bonzinho, um moleque que foi só curtir. O moleque nem falava nada. Teve o pai falecido há um tempo atrás, sabe? Porque o pai pegou uma doença e faleceu. O moleque já cresceu sem pai. Então o moleque sempre bonzinho, o moleque não é envolvido em nada. Foi curtir, foi curtir, mas não tem dinheiro pra pagar uma entrada de uma porra do salão de 50, 60 pau. Não tem como comprar uma bebida lá dentro. Os amigos dele não estão nesse salão também. Mesmo que ele tivesse esse dinheiro, a mãe dá. Os amigos dele não estão lá. Os amigos dele vão pra 17. Aí o moleque foi lá. E lá ele perdeu a vida dele. Lá o Estado tomou a vida dele. O representante do Estado, que tá agindo em forma de gangue, tomou a vida dele. E aí você precisa ver que triste esse enterro, mano. Que triste. Tanto de criança que tava lá, tanto de jovem. Foi aqui em Tapcerica da Sé. Que triste, mano. Muito triste, mano. Então esse parceiro meu conversando comigo, eu fiquei muito chateado. Aquilo acabou com o meu dia. Por isso que eu não gravei vídeo. Esse dia eu fui pro Rio, né, mano? Também pra formatura da minha irmã, que se tornou médica aí. Um abraço pra ela. Ela teve essa alegria no meio desse pesadelo, né? Mas realmente a gente toma muito pra gente essas dores aí. Porque não é fácil não, né, mano? E aí você vê uma mídia elitista retratando e comparando coisas que não tem nada a ver. Tá ligado? Falando de coisas que a polícia vai avaliar se a ação foi dura. Como vai avaliar se a ação foi dura? Se morreram nove pessoas, saíram machucadas as outras dezenas de pessoas? Que isso também não se comenta. Pobre não precisa ficar machucado. Pobre não tem lesões. O artista escorregou aí e cancelou o show. O Chão Mendes escorregou, cancelou o show. Né? Agora pobre não tem lesões. O cara volta pra casa com o baço quebrado. Mas por quê? Não tem a porra do jornalismo. Desse jornalismo que tem impacto aí nas televisões, nas mídias. Não tem dentro das quebradas. É importante, vocês estão ouvindo esse vídeo, fortificarem os jornalistas da quebrada. Os jornalistas preto, as mina preta, as mina de quebrada, certo? Os caras de quebrada, os caras branco de quebrada jornalista, as mina japonesa, as trans. Todo mundo que faz jornalismo de quebrada, certo? Preto, branco, o que for de quebrada, de quebrada. Que faz o jornalismo voltado pra falar a realidade do povo. Estudem esses meios. Se você tem alguém que você conhece, link aqui. Põe aqui, ó, no comentário. Que quando eu fizer o próximo programa, eu vou falar desses canais também. Desses meios de comunicação. Tem um monte aí. Se você procurar, no próprio YouTube tem. Então, aqui no Capão, então, mano, o bagulho é gigante, velho. Tapiserica da Serra, então, tem vários. Certo? Campo Limpo tem vários. Então, vamos fortificar esses meios de comunicação. Sendo no YouTube, no próprio jornal impresso, no fanzine. Certo? Eu recebi um monte de fanzine na GB.com, depois eu vou comentar. Então, são meios importantes. Sendo nas rádios comunitárias. Porque esses meios, eles denunciam. E aí, depois, o outro jornalista elitista, ele vai lá e pega essas informações. E aí, dá esse impacto, dá essa pressão que tá tendo. Por isso que esses policiais foram afastados agora. Foram jogados por corpo administrativo. Se a gente pressionar mais, pau! Os caras expulsam da corporação. Porque eles não tão agindo em nome de defesa de ninguém. Isso não é garantir o seu sossego pra dormir. Isso não é garantir a sua paz. Isso é gangue. É revanchismo. É o cara ir lá e matar pra mostrar que a morte de um deles vale tipo 20 de nós. Certo? E a gente não tá comemorando a morte de nenhum policial. Toda vida é importante, mano. Até a deles, até a nossa. Toda vida é importante. Até a vida de um criminoso é importante. Até a vida de um homicida é importante. Eu não sou ninguém pra julgar ninguém. Não foi eu que criei o mundo. Não sou palmatória do mundo, não, mano. Não tô aqui pra levar palmada pelo mundo, não. Não foi eu que criei. Vai reclamar com o seu Deus. Comigo, não. Não faço parte do pacote de criação. Tô tentando fazer a minha parte de não destruir o resto. Entendeu? Então, dentro desse caos todinho, eu não posso ser culpado também de criar nada. Tô tentando criar uma partinha da solução. Montar um projeto social. Montar uma marca de roupa de periferia. Pra tentar uma partinha de solução. Porque é difícil. Escrevo livros tentando achar respostas até pra mim mesmo. Né? E vivo cansado. Cansado de pensar. E como a gente vai fazer pra esse povo não passar tanta dificuldade. Pra gente parar de sofrer tanto, mano. Pra gente parar de perder nossos meninos com 14, 15 anos. Porque quer se divertir. Entendeu? Que essas mortes não fiquem em vão. Que vidas periféricas importam. Vidas periféricas importam. Então, todos nós temos um papel muito fundamental. Parabéns, Paraisópolis. Parabéns por reagir. Parabéns a todos vocês que foram juntos nos protestos. Parabéns a vocês, jornalistas, que tomaram esse corpo. A vocês, militantes, que engrossaram essa massa dessas pessoas. A você que é branco, que tá do outro lado da ponte. A você que é negro, que tá do outro lado da ponte. Que não tá nesse sofrimento de periferia. Mas que falou, eu vou junto. Eu vou fazer parte dessa luta. Eu vou nesse engajamento. Porque isso vai se refletir no meu filho. Mesmo que ele tenha um carro importado no farol. E ele tenha que parar uma hora e se debater com essa criança. Ele vai sofrer esse impacto também. A luta é de todos nós. Porque se um lado tem a criminalidade. Do outro lado tem a gangue. Que se tornou dentro da polícia militar. Até a próxima.